Para iniciar a comparação, o iPhone 14 é um smartphone com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido, com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 172 gramas. Por sua vez, o iPhone 8 Plus é um aparelho com internet 4G com entrada para somente um chip e Wi-Fi rápido, com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o iPhone 14 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 8 Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora na parte traseira do iPhone 14, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 8 Plus também traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 14 foi lançado com o sistema iOS 16 e processador hexa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 8 Plus veio com iOS 11 e processador hexa-core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.279, o iPhone 14 tem armazenamento de 128, ou 256, ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 8 Plus conta com bateria 2.691 e com armazenamento de 64, ou 128, ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 14 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização ótica, modo cinema, ação e noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 8 Plus são a estabilização ótica e o zoom óptico de duas vezes na câmera traseira, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 14 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 8 Plus pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho